Gente, molde ou luva, ele realmente se odeia. Ele se odeia. Ou seja, arrumamos uma ideia. O molde ama a luva e a luva odeia moldes. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se você não ativou o sininho que está do lado aqui, então já sabe como é. Se inscreveu? Tem o sininho do lado? Quando você clicar nele, vai abrir as notificações. Então você clica logo na primeira lá em cima, todas as notificações. E você vai sempre ser informado quando eu postar vídeo. Se não, eu vou postar e você não vai saber, né? É isso que acontece. Vamos aí ver o que vai dar dessa mistureba de produto Volha, tá? Vou mostrar pra vocês o que foi feito aqui e no final resultou nessa cor, tá? Que tipo, ficou bem uma coisa mais linda, aí botou glitter, ficou uma mansa pelo lado, gente, uma coisa louca, tá? Tu gostou, Lu, bicha? Eu adorei, ainda mais com esse glitter. Maravilhoso. Ou seja, né? A Ana Beatriz vai dar todas as pitas no chapadão com essa unha, tá? Claro, um copinho de cerveja na mão, aquele que você é. Vai segurar aquele copo. Vamos lá, que eu vou primeiro misturar. Vou mostrar pra vocês a mistura e se prepara, porque vocês nunca viram isso na vida de vocês. Mistura de gel, tipo assim, de todas as cores, tá? Misturei clear, misturei nude, misturei cover, misturei pink, misturei que está tudo que eu tinha de resto eu misturei. Então nós vamos mostrar pra vocês como que ficou. Então tá, né, gente? Vamos lá que eu vou começar, ó. E o primeiro produto que eu vou misturar aqui pra vocês, eu vou começar por ordem de cores, né? Pra mim isso já não me apaga ativamente. Primeiro eu vou começar com o clear, tá? O classic clear aqui pra vocês, tá certo? Então beleza, eu vou pegar o misturador, né? Que é essa pazinha e uma plaquinha que eu uso pra misturar as cores, ó. E daí, ó, eu vou colocar o primeiro, a primeira cor que é o clear da vólia. Então beleza, eu coloquei o clear e daí agora eu vou no cristal, que depois do clear do cristal é o tom mais clarinho da linha. Olha, é lindo demais, né? Que ele dá naturalidade. E daí eu vou colocar também uma pazinha de classic cristal. Agora eu vou fazer pink, classic pink. Esse aqui tá novo, tá, gente? Esse aqui eu não tinha resto. Então aí eu peguei um novinho só pra poder tirar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Vocês veem que ele já é um pink, né, mais consistente do que o cristal, né? Ou seja, ele tem um tom mais fechado. Aí agora a gente vai usar classic nude. É, classic nude é um dos meus queridinhos, né? Gosto muito desse tom, tá? As vezes ficam muito lindas e já é mais acentuado do que o pink. Ou seja, que eles vão, né, criando uma escala de meio que degradê, né? Então no caso esse é o seu favorito? O classic nude é o meu favorito pra fazer construção natural. Aí agora a gente vai de cover. O classic de cover aqui também tá novo, tá? Já é a minha cor que eu gosto de fazer baby boomer, né? Ó, ele já é mais nude mesmo. Assim, um nude mais acentuado, né? Ele, na verdade, ele é um gel pra gente fazer tipo maquiagem de leito, né? Também fica bem bonito. Ó, e aí eu tenho aqui uma fazinha de cover já. É mais escuro do que o nude. É bom que vocês fão conhecendo também a linha, né? Ó, e daí, ó. Blank agora, tá? Vamos lá, que o classic blank é o gel branquinho, né? Que ele é branco mesmo. É o branco, branco ou branco tipo gelo? É que o Lola fala que branco, que ele tem branco e branco gelo, né? Branco, branco. Ele chega a ser um branco que você olha e ele ocupa até azulado, né? Então, tipo, por que que ele tem esse azulado? Geralmente a gente sabe que quando o produto ele é branco, azulado ou meio puxado pro roxo, né? Geralmente isso é uma função branqueadora, né? Que alguns produtos costumam ter pra não amarelar. Ou seja, não tem amarelado, não tem envelhecimento com esse produto. Então é isso, gente. Alinei pra si que tem seis cores e daí eu peguei todas as seis cores e juntei, tá? E vou misturar agora, ó. Agora é que vocês vão ver como que vai ficar, filho. Não queria dizer que ficou linda, tá? Não queria dizer que ficou digna, tá? E ela deu uma cor diferente, cara. Foi uma cor que surgiu de todas as cores juntas. Ou seja, tá. Aí eu que não sou negra nem nada, né, já falei, cara, então será que vai ficar legal se eu te botar um brilho? Você fala de brilho, mas você usa brilho. Eu uso, eu adoro. Fica linda. Roubas, makes, não, então fica maravilhoso. Então beleza, né, gente? Chegou a hora que eu vou botar brilho, brilho, brilho. Mas mesmo assim, esse brilho não é suficiente, tá, queridas? Ó, vamos lá ver, ó. Eu acho que vai ficar assim, muito singelo. Eu quero uma coisa mais brilhosa. Mas pra quem gosta, né, de delicadeza, pode parar por aqui. E aí amassa daqui, amassa dali. Gente, que lindo. Ó. Top que agora a gente tem um gel. Perolado. Tá certo. Quero mais brilho? Quero. Gente, não dá. Gente, é muito pouco. Então daí vai rolar um glitter também, tá? Um glitter. Tá certo. É um glitterzinho branquinho, que não vai alterar a cor do meu gel. E aí agora, né, vamos seguir na misturela. Então tá, né, gente? Já temos o gel, já temos o glitter, e daí agora a gente vai montar na unha, entendeu? Porque a periguete quer sair com a unha glitterizada. E vamos que volta. Então vamos lá, hein, gente. Primeiro passo aqui, ó. Eu vou pegar e vou empurrar essa cutícula, né? Já falei, quem quer usar amaciante, pode usar, tá, gente? Pode usar o amaciantezinho pra empurrar a cutícula. Se a cutícula daqui a gente for coladinha, tá certo? Ó, aqui a gente tem um pouquinho de borda livre. É isso, né, que Deus manda, né? É isso que tem que jogar a unha, porque é muito estresse. É isso que Deus manda, né? Deus manda a unha ruída pra gente. Gente, ó, que legal, né? Então, beleza, o vídeo tá fluindo, o vídeo tá bacana. E ó, vim pedir aqui pra você pra tá deixando o like aqui pra gente agora, nesse exato momento. Então, beleza, tá? Agora eu vou usar o pep. Ok, ó, aí a gente aguarda como ele desidrata rapidinho, né? Aí a superfície da unha fica bem limpa, né? Bem branquinha. E daí a gente faz a aplicação do prime. Eu ainda vou fazer a minha capa base antes de fazer o... Colocar o molde, tá? Porque aí a capa base já vai estar curada. Tranquilo. Ó, vou fazer o prime aqui, com todo aquele controle, né? Então, tá aí, beleza, né? Daí agora a gente vai usar aqui o gel base, tá? O gel base é o gel que vai fazer o início aqui da construção, né? É uma construção teste, tá? É uma... Da minha loucura aqui que eu fiz, né? Como vocês já sabem. E daí eu vou usar o meu pincel. E daí eu vou pegar, ó, um pinguinho de gel base, bem pouquinho mesmo. Tá? E aí eu vou passar na louca. Tô passando devagar, tá? Porque aqui eu quero espalhar bem. Mas eu não quero que encoste, né? E daí eu vou curar essa capa base. Trinta segundinhos só. Agora, ó, eu vou fazer a minha ponta, tá? Ó, eu vou colocar grandona, tá? Gente, ó, coloquei trinta segundos de cabine, tá? Sendo que na metade do tempo, quando eu tiver com quinze segundos, eu vou tirar a unha e vou pinçar. E daí agora, ó, eu tô pinçando com a minha pinça trançada, tá? Agora, gente, eu vou fazer o quê, ó? O meio. Essa estrutura aqui é uma estrutura de gel, né? Eu só mudei só com gel porque eu queria ver só como ia ficar o gel que eu fiz. Ó, deixa eu encher essa parte aqui, ó, que é onde tem o maior desnível, que é justo pela elevação do molde, né? Pra gente conseguir a estrutura mais elevada. E daí, ó, no meio do tempo eu vou dar aquela pinçadinha de novo. Então, aí agora, quinze segundos, agora eu vou fazer mais quinze pra fechar, né? Essa cura. E daí agora eu já vou jogar o produto já e vou estruturar ela todinha. Ó, se vocês tiverem dificuldade pra tirar o molde, vocês podem enfiar uma espatulazinha ou o palito pela lateral assim, ó. Tá certo? Que ela vai meio que vai soltando ele. Eu vou colocar aqui trinta segundos, tá? Vou usar a sensação reduzida aqui, diminuir a potência da minha cabine pra vinte e quatro. Pra não queimar tanto, né? Pra não dar a sensação isotérmica. O produto da Vólia não dá aquela sensação tão forte, mas dá um pouquinho, né? Você que dá. Tirei mais ou menos com vinte segundos, aí eu vou acrescentar aqui a boa presilha, tá? E daí agora eu vou deixar com a presilha lá mais tempo. Vocês têm que ver a presilha de lateral, uma lateral da unha quente de vocês? A presilha tem que tá aqui, tá? Ela não pode tá aqui em cima, não. E geralmente as meninas põem a presilha nessa região aqui, ó. E ali é onde elas esmagam o canto da unha da cliente. Ela vira estileto. É, além da unha, ó, a presilha já dá uma segurada nessa curvadura, tá vendo? Ainda por cima, o que que acontece? A unha descola, tá lá descolamento, né? Que ela faz uma unicólise, né? Que é o UOL. Gente, ó, eu vou numerar agora o tempo de trinta segundos pra ela fazer uma cura completa com a presilha. Tem gente que às vezes me pergunta, ela pode misturar produtos, não pode misturar produtos? Pode misturar produtos. Sendo da mesma linha, melhor ainda, né? Está ok, tá? Vamos tirar aí essa goma aqui, tá? Desse gel que eu vou usar o próprio preque pra isso. Tá bom? E daí eu passo aqui uma boa toalhinha e tiro a goma. Tá tudo sem goma agora, tá? Não desengumado. E daí agora é só lixar, tá, meus amores? Então, agora, gente, eu vou, né, trabalhar um pouco com a lixa. Porque eu sempre faço, né, aquele acabamento no motor, né? E depois eu faço uma lixa normal, como eu tô fazendo na minha mesa, tá? Eu faço com a cliente. E daí agora, ó, eu vou passar uma broca na cortícula. E daí eu vou fazer também uma broca na curva por embaixo. Gente, nem precisa falar, né, que todos os produtos que eu tô usando aqui vocês vão encontrar disponíveis na copelaria do Isaías, né? Aproveitando também, Diacho, ó, aproveita que a gente já tá quase no final do vídeo e talvez você não tenha deixado teu like nesse vídeo. Então, deixa ele aí agora, tá? Pelo amor de God. Quebra esse galho aí, deixa o like pra gente, tá? Que a gente agradece. Tá bem lisinho, tá? Vou fazer a cutilação e vou voltar pra gente fazer o selante pra vocês verem o brilho dessa unha. Dei uma limpada nessa cutícula, né? Não foi nenhuma cutilada, né? Porque essa cutícula aqui realmente tava muito agarrada. Muito complicada de fazer. Porque isso acontece, né? Daí agora, ó, eu vou fazer, ó, o prime aqui na área de cutícula rapidinho pra vocês verem. Que é pra poder ajudar, né, o top coat a fixar aqui só nessa região da cutícula. E daí a gente vem com aquele bom top coat, né? Pra fazer a finalização. O top coat, como vocês sabem, ele é muito denso, né? A textura dele é mais pesada do que a do selante. Então, né, ele tende a dar um pouco mais excesso, né? Ele é tipo como se ele fosse um gel. Tipo assim, um gel de... De pincelar. Então, você vê que ele tem a textura gel um pouco mais fluida, né? A gente não consegue construir uma unha só com top coat, né? Aí, o que que você tem que fazer? Escorrer bastante o excesso do top coat do pincel. Ó, aí eu venho com o meu pincel, ó. Se vocês forem ver, ele já tá meio que o excesso descendo, né? Pra ponta das cerdas do pincel. E geralmente, vem descendo ainda um excesso pelo canudo aqui, né? Por essa parte aqui do meio. Então, o que que vocês fazem? Enquanto vocês tão passando na metade da unha, o excesso tá descendo. Aí a gente vai lá e limpa de novo, né? E aí, a gente pega esse produto mesmo que a gente colocou na unha. E a gente vai mais na parte do alto da unha. Que é lá na área da cutícula. Se vocês quiserem, também pode estar invertendo a posição da mão. Pro contrário, né? Pra poder o excesso se concentrar na parte central da unha. Mas, geralmente, eu só dou uma inclinada no dedo da minha cliente, assim, pro alto. E daí, eu vou e curo. E aí, eu vou fazer uma cura de 120 segundos. Ou seja, dois tempos aqui de 60. Então, gente, terminamos aí o nosso alongamento. Invenção de Ana Paula Vila de mistureba, entendeu? Mistura o restinho dos seus produtos, bicho. Não joga os produtos fora. Resultou nesse alongamento aqui, né? Bem bacono. Aquela unha bem pátio. Aquela unha bem pátio. É branquinha. Pra quem não gosta, né? Gosta de brilho, mas com moderação, né? Com moderação. Exatamente. Muito fino. Eu achei super top. Criei meu gel, entendeu? Com mistura de gel. Vocês, peguei todos os restos aqui, porque ninguém quer. E quis. Então, a gente merece o gemidão? Um, dois, três e... Arrasou, gente. Gemidão, sim, porque ficou bonito pra caramba. Adorei. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente, vou embora, tá? Tem dia que eu acho que vocês ficam cansada de mim, né? Eu sei que não fico. Vocês ficam toda triste quando falam que acabou o vídeo. Então, gente, é isso, tá? Acabou, sim, o vídeo. Mas, ó, não fica triste, não, que daqui a pouco eu tô voltando com mais um vídeo pra você. Tá legal? Já queria estar agradecendo por você ter ficado até o final. Queria agradecer por você ter ficado até o final com a gente. Outra coisa, queria estar te convidando a ser membro aqui também do canal. Eu sempre tô falando aqui com vocês, né? Mas, todo vídeo, sim, eu vou lembrar vocês que ser membro aqui do canal é ajudar que tudo isso que a gente faz aqui aconteça e que não pare de acontecer, tá bom? Porque, assim, pra gente é tão complicado, às vezes, desenvolver um tutorial. Às vezes, a gente leva o dia inteiro fazendo um vídeo no qual envolve várias pessoas, né? Se você não sabe, é uma pessoa pra operar a câmera, é uma modelo pra ceder a mão pra eu trabalhar. Tem um editor que vai editar o vídeo, que às vezes são mais de uma pessoa. Por esse motivo, né, a gente vem pedir a você pra estar ajudando a gente a manter o canal. E tá ajudando com que esse canal não pare, que esse canal continue sempre, né, beneficiando, ajudando a quem tá precisando, a quem realmente, às vezes, não pode nem pagar um curso, né? E aí vem aqui, encontra aqui uma dica boa, encontra um tutorial que abre a mente. Às vezes, aprende a trabalhar por aqui. É uma coisa incrível, né, o que o Cola na Vilar vem fazendo nesses cinco anos aí. E o que a gente vem fazendo, transformando vidas, né? Por onde eu tenho passado, eu tenho ouvido, né? Não só das pessoas falando, muitas vezes comentando aqui. Então, comenta aqui também a sua experiência, né? O que o Cola na Vilar agregou na tua vida. Por que você gosta de estar aqui, né? Sempre bom a gente saber. E, Diacho, se você puder ser membro também, vou te agradecer. Mas se não puder, beleza, também vou entender, tá? Então, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho